E-O, E-O Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi A mulher que pega foi, se tem o traje de viúva Raposa que come uva, tem o dente degotado Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro Nego do beiscoveiro, tem o pé aparentado Rádio Web E-O, aqui se faz, aqui se paga Eu que sei, fico quieto Desde 1956, para Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória Por isso, toda vez que você precisar de tubos Pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega Em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense Porque sua obra não pode parar Ivo Pense, na Presidente Roosevelt 865, Porto Alegre Mãos à obra Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera De boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você Você que ainda não bebeu todas E lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai E bimba, a noite tá valendo Cheque presente Mumbai, incrementa qualquer relação Quem gosta, presenteia Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786 Porto Alegre É, ô, é, ô É, ô, é, ô É, ô, é, ô É, ô, é, ô Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi A mulher que pega foi, se tem o traje de viúva Raposa que come uva, tem o dente degotado Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro Nego do bem-se-coveiro, tem o pé aparentado Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga Ah, te larguei, velho Desde 1956, para Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos Galvanizados e plásticos à pronta entrega Em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense Porque sua obra não pode parar Ivo Pense, na Presidente Roosevelt 865, Porto Alegre Mãos à obra Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera De boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você Você que ainda não bebeu todas E lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai E bimba, a noite está valendo Cheque presente do Mumbai Incrementa qualquer relação Quem gosta, presenteia Motel Mumbai, na Oscar Pereira 1786, Porto Alegre Desde 1956, para Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos galvanizados e plásticos à pronta entrega Em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense Porque sua obra não pode parar Ivo Pense, na Presidente Roosevelt 865, Porto Alegre Mãos à obra E, ô, e, ô E, ô, e, ô E, ô, e, ô E, ô, e, ô Tenho dente degotado Homem que faz machado Já pode chamar ferreiro Nego do bem-se-coveiro Tenho pé aparentado Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga Ah, te larguei, velho Os homens são muito diferentes das mulheres Tanto que eu acho que nós não víamos da costela do Adão, não Acho que éramos um bando de ervas, falantes, desorganizadas, sempre insatisfeitas Aí, Deusa, Deusa, sei lá Perguntou o que é que vocês querem Aí, assim, uma queria uma coisa, outra queria outra coisa Bom, já que vocês não sabem o que vocês querem Então, pra não errar, eu vou fazer o básico Eu fiz o homem O nosso básico de cada dia Porque o homem, ele não é multifuncional como a gente O homem, por exemplo, ele não consegue dirigir Falar no celular e passar o rindo ao mesmo tempo A gente consegue fazer essas três coisas E ainda bater o carro depois Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga A fuder Na lata Salve, rapaziada, muito bom dia E.O., boa tarde E.O., boa noite Se espirrar saúde pra quem tá do outro lado do continente Começando mais um programa na lata Aqui na primeira Rádio Web do Brasil Rádio Web E.O. Um oferecimento de Motel Mumbai Só o Júlio que não vai E Ivo Pens, artigos hidráulicos Hoje com nossos ilustres convidados Tá aparecendo todo mundo aí? Tá, tá todo mundo na câmera aqui Estamos aí Só não tá aparecendo aqui hoje O nosso parceiro Quindim Grande mestre Quindim Que está se recuperando E tá firme e forte A fênix do rock'n'roll Esse aí Esse é galo cinza de Tandera E o nosso parceiro Duda Calvin Que por enquanto ainda Como diz o nosso parceiro Gabriel Salmão Que está aqui, ó Salmão é ótimo Que eu botei lá hoje Rico, peixão Tá se atirando aqui Mas ainda está com todos os dentes intactos Então é isso Começamos mais um programa Na lata Olha aqui que bacana Cara Lata E as duas câmeras Embrestam um aí Caramba 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 Mostra lá Gabrielzinho Mostra Isso são câmeras fotográficas Galera está chegando Galera está entrando no ar E ó Isso aí Bom dia pessoal Bom dia meus queridos Gabrielzinho Apresenta Olha Mostra isso aqui também Estamos aqui hoje então Com o meu querido Jorge Aguiar Fotógrafo Que vai contar a história Do projeto dele Aqui temos mais uma Hoje sem audiência Do Camparra Isso é uma câmera fotográfica Tá bom A gente já explica Como é que funciona Só cobre ali o Melita ali Que não está pagando nada Para ele Então Por enquanto A gente vai tirando Vai né Tá certo E como aqui estão Convidados especialíssimos Hoje Isabel E aqui o Jorge Aguiar E o Roberto Camparra A gente estava indo para casa Aqui Voltando da balada A gente pegou ele na frente Aqui da área Roberto está sempre O dono do Garage 80 Lá de Alvorada Puta bar De rock and roll Música pra caramba Lá Baita parceiro Está sempre aqui nos ouvindo Também Está sempre volta e meia Está lá pelo gravador Quando a vida permite Né cara Correria E estamos aí Estamos aí Vamos bater um papo agora Sobre música Sobre os trabalhos Sobre o que vai rolar Na semana aí Lá no gravador Lá no Garage Aqui com os cozinheiros Do bem Daqui a pouco O Duda Calvin Deve aparecer aí Deve Deve aparecer Eu estou conferindo É o seguinte Tem uma blitz hoje Informação de utilidade pública Não venham pela farraba O sentido O sentido Do bairro centro Entre a Barros Cassal E o elevado da Conceição E o viadu da Conceição Não venham por aqui Se tu tiver queimado Com a tua carteira Que nem eu Nem carteira Ou bêbado Ou tiver mil grau Não venha por aqui Se tiver bêbado Dirigindo Tem que cair Vem de bike Não vem tomando bike Vem dirigindo bike Entendeu? Mas é isso aí Bom dia rapaziada Como é que vocês estão? Bom dia Tudo bem? Bom dia Vamos começar da Primeiro pelas damas Né? Fala um pouquinho Do teu trabalho Te apresenta pro pessoal Dá um bom dia E seja bem-vinda Bom dia pessoal Eu me chamo Isabel Meirelles E eu trabalho Com Jorge Aguiar Sou produtora Do Clique da Kombi Do projeto Que a gente começou Começou um projeto Pequeno Uma ideia pequena Mas em função disso Começou a crescer E os amigos Começaram a aderir O projeto E está tomando Uma proporção Bem gigante Bem além Do que a gente Esperava Está muito legal E aí O Jorge Aguiar Está aqui também Para me ajudar A falar mais Do projeto Como é que começou Esse projeto Dele Assim Na vida dele Clique da Kombi Esse projeto Na realidade Começou em 96 Lá em Alvorada Na terra do Campara Havia saído Da criminalística Me deu uma deprê Que eu me arrependi E as mesmas mulheres Pô ajuda as crianças A fotografar Mas eu não tenho pra mim Ah mas na faculdade A caixa escura E deu uma pressão Na frente da minha casa Havia inaugurado Uma escola Herbert Souza Betinho Fui lá Conversei com a diretora Olha eu tenho um projeto Ensinar a fotografar Com uma lata E vamos fazer uma parceria Ah tu tem o projeto Eu tenho Mas eu posso Me dar uns dois dias Para eu trazer Pode Não tinha nada Voltei para casa Peguei uma Hamilton Datilografiei o projeto Apresentei e começou Em que anos? 96 Foi abril de 96 O pinhole Que é essa latinha aqui É uma lata comum Ela é toda pintada de preto Preto fosco Ela tem um buraco Eu uso Alumínio Ou de lata de sardinha Ou de lata de cerveja Ou refri Com um buraquinho Feito com uma agulha Vai um papel fotográfico Ou um filme de réu X Óbvio isso tudo Montado No laboratório Com a luz vermelha Fechou A gurizada sabe O tempo Que vai abrir O buraquinho da agulha Para entrar a luz E vai gravar uma imagem Porque a fotografia Não é Simplesmente apertar o botão Ela é física Ela é matemática Tem geometria Sim E por aí começou A seguir o projeto Prêmio de Direitos Humanos Da Unesco Fantástico Fantástico Prêmio de Direitos Humanos Da Unesco Em 2005 Com reconhecimento Que os franceses Observaram o meu trabalho Que eu fiz lá Toda a minha Serra Pelada A minha Serra Pelada É no Umbu É lá que eu passo É lá que eu desenvolvo Até meus trabalhos documentais E ao longo Desses 23 anos Toda a minha Serra Pelada É Mas Acho que mais de 10 mil pessoas Já passaram pelo projeto Qualificando Através do lapidar Do olhar Para a latinha Se chega no digital E qualifica o morador Como fotógrafo A lata de sardinha Ela se coloca Uma película Um filme Para quem não conhece Nem sabe o que é película É um filme Com acetato sensibilizado Se coloca aqui dentro Fecha Tira 36 pose Aí depois retira E manda revelar É uma love É uma love Love na lata E o meu sonho Sempre foi ter uma Kombi Porque nos lugares Que me chamam Para desenvolver as oficinas O meu também Tem que ter uma peça escura É banheiro Bom, eu já montei Em lugares Que vocês nem imaginam Só eu não botei Ainda em sepultura Mas eu acho Interessante Vai rolar Vai rolar Quando a gente vai falar Sobre esse projeto aí É, esse projeto aí Que se chama O Covelo Vai ter o patrocínio Do Camparra Exato O Camparra O Camparra é muito esperto Ele tem um bar Daí a galera Vai lá E se arrebenta Tá tudo certo Tem um A cabela já tá ali Tem uma funerária Tem uma funerária Já sai e já vai de O áfio Terendo a funerária A produção vai ser complicada E até chegar Nesse programa aqui Pô, Gabriel O gravador Camparra, Isabel Eu criei uma vaquinha Virtual Legal Se conseguiu 4 mil reais Aí eu consegui Comprar uma Kombi Furgão 86 Lá em Canoas Eu vim dirigindo a Kombi Até a entrada Da perimetral ali Espírito dos Estados Que a perimetral Depois ela parou Eu sei como é que é Eu sei Sabemos Eu também E a Isabel A minha Kombi tá presa Tá presa Tá mesmo No depósito Não, essa deve Até a alma Era a gasa Eu mandei tirar Porque o cilindro Vai me roubar o espaço Dentro da Kombi Vai ser um estúdio fotográfico Móvel 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 Naquelas Analógico Móvel Todo o que é Temperamental A Isabel Abraçou a causa Muito querida Excelente profissional Na realidade Eu me apaixonei Pelo projeto todo Assim Pelo Primeiro lugar Pela ideia De levar Essa estrutura toda Para a periferia E tirar Jovens Ajudar jovens A ter uma Uma profissão A ter um Tipo assim Um olhar Diferente Para essa população Que está lá Esquecida Na realidade Isso me encantou muito Vamos fazer Uma música Um showzinho Na rua Chamar os amigos E passar um chapéu Só que daí Começou Gerar os convites As ideias E foi indo E eu falei com o Gabriel E o Gabriel Vem para cá Vamos fazer aqui Também Uma coisa tão Interessante Que acontece aqui Que a gente também Trabalha Minha esposa Trabalha com outros projetos Também E o Clique da Kombi Já tem mais de 20 anos É reconhecido pela Unesco É premiado Tem gente Desperta o olhar De vários lugares do mundo Como o Pitu Canoa Que a criança trabalha Veio gente da Alemanha Do Japão Da Coreia Para conhecer o projeto Para saber como é Que poderiam ajudar E aqui ninguém conhece Aqui as pessoas A gente faz a força É claro Que a gente tem Uma unidade Uma comunidade Que participa disso Mas é muito pequena Para a gente poder Levar esses projetos Adiante E que são Importantes O Pitu Canoa Atende mais de 85 crianças Fora as famílias Todas as outras pessoas Envolvidas nisso Então estamos falando De centenas De seres humanos Duda Calvin Chegando Chegando O nosso professor Sempre pontual Ele estava preso Na blitz Não era irmão do Jorge Pontual Tu trancou aqui embaixo Estava preso na blitz Agora pode passar ali Na parrapas Que os azulzinhos Estão tudo na cauteada De baixo Botou todo mundo A bolita Os azulzinhos Vontade não falta Olha aí Jeff Cheio de cerveja No colo Trajando pra galera E o Gabriel Aproveitando Aproveitando o link Gabriel Aproveitando o link Dessa instituição Que vocês apoiam O projeto Clique da Kombi Foto da Lata Não é simplesmente Passar o conhecimento Pra que o jovem O idoso Enfim Ele aprenda A captar a imagem com a lata A partir da lata Vai da lata Ao digital É A proposta É A fotografia é muito mais Que um equipamento Qualificar Estética É o olhar É a preocupação Com coisas sociais Também Fotografia Tem mil facetas Tem um lado cultural Também Eu fiz um projeto Eu fiz um projeto Fui contemplado com uma verba Pela Secretaria de Justiça Que era pra desenvolver em Capes AD E lá em Alvorada Que foi a primeira cidade Eu desenvolvi com 30 e poucos usuários do Capes AD E tinha um rapaz Que foi usuário de cocaína por 10 anos Microempresário da construção civil E quando ele viu a lata Todo aquele processo Laboratório Revelação E etc Ele se apaixonou E ele tinha uma cyber shot Isso aqui é uma I love Isso aqui é uma cyber shot E ele juntou Durante um ano Um ano e pouco Moedas de um real Até que ele passa Numa loja De equipamentos fotográficos Viu uma câmera E ele disse Bah, eu acho que eu tenho Foi em casa Pegou e botou Os tubos As moedas E comprou uma Canon Hoje Ele trabalha Ele come Ele bebe Ele vive Através da fotografia Encostado numa igreja católica Que ele faz Batizado Aniversário Casamento E nas instituições Onde tem Pessoas que querem Se livrar do álcool Droga E etc Ele dá Ele é um multiplicador Da foto da lata A partir do momento Que a Comit Viver funcionando A primeira comunidade Que ela vai entrar É Vila Maria da Conceição Ótimo Será que os 25 mil moradores Da Maria da Conceição São envolvidos Com drogas? Não Mas lá tem Batizado Aniversário Casamento Tem tudo que é tipo de fé Igreja Espírita Paraná E quem é que está Registrando aquilo ali? O cara que tem O estúdio na Zenha Ele não vai subir o morro Eu tive dificuldade Quando eu chamei o Uber Chamei Na rua que eu moro Em Teiras Alpes Para Maria da Conceição Três chamadas Canceladas Final Maria da Conceição Aí eu tive que ligar Com o camarada Ó Manda me buscar E tu anda Dentro de uma periferia É algo assim Surreal A antropologia Que tem Exato Tu anda no bairro Rumbu Que tu conhece Bem cantado São pessoas simples Humildes A vida jogou Os caras Com certeza Eles querem uma oportunidade Não Há vida Há vida Dentro da comunidade Com certeza E assim Que uma vida Muito digna Inclusive Diga-se de passagem Porque as pessoas Têm mania De achar que Agora eu não falo Mais favela Fala comunidade E eu acho Que deveria Falar bairro Bairro Entendeu Porque Cara Eu trabalho Com projeto social Alguns anos Também E Entro em Todas As comunidades De Porto Alegre Sempre fui muito bem tratado Muito bem recebido E a gente sabe Muitas vezes Que o poder Paralelo Do tráfico É É difícil Falar isso Eu não estou querendo Fazer apologia Ou crime Pelo contrário Mas a gente sabe Que dentro das comunidades As facções O poder Paralelo Ajuda muito mais A comunidade Do que o poder público Se falta gás Na casa da dona Maria Eles vão lá E colocam gás Não falta luz Não falta água Não falta alimento Tá E é Essa é a real Tem que se falar É a falta do braço Do Estado Dentro dessas comunidades Vocês não cobrem Então alguém vai cobrir Essa é a realidade Inclusive Até Cara Quero te parabenizar Muito Para o teu projeto Gostaria Um dia até que tu viesse Acho que tem tudo a ver Com a pauta do programa O que eu tenho aqui E Sabe Que hoje em Porto Alegre Tem 7 mil pessoas Morando nas ruas Exato Então E eu Sou idealizador E faço parte Assim como os guris também Fazem parte do projeto Cozinheiros do Bem Foodfighter Eu recebi o convite Eu gostaria muito De levar Cara O cozinheiro Para participar Como fotógrafo Do Cozinheiro do Bem Como a gente Convidou Fernando Cocobum A gente tem um grupo De fotógrafos Muito legal Foi A minha cabeça A minha também Então assim Mas recebi um convite De uma amiga Estamos juntos Na sequela Vamos lá E Devido Eu estava Cheio De compromissos De viagens Eu não pude participar Eu acho Os caras ficavam Meio estranhos Pô mas como Tu é ligado A periferia Não quer participar Eu digo Não as datas Que vocês me colocaram Sim Sim Também está Viável Mas aqui Não há uma obrigação Mas eu acho Vamos levar Vamos levar E levar Rapaziada Porque assim Esse final de semana Cara Eu vou te mostrar Aqui rapidinho Tá Que A tecnologia Que vamos lá Vamos cantando Aumenta o som aí Jefferson Para nós Enquanto isso Não estou brincando Não precisa Aumentar Mas Mas eu quero Te mostrar Aqui Bem rapidinho Olha Que legal Cara O Cael Esse rapaz Aqui Que é o que está Fazendo Gravando o clipe Do Cozinheiros do Bem Toda vez que alguém Leva uma câmera Para baixo Do viaduto As crianças Ficam enlouquecidas Ficam enlouquecidas Então Eu acho Que Isso desperta Porque Quando tu chega Com uma câmera Profissional Isso às vezes Parece muito longe Da realidade De uma pessoa Em situação de rua Mas Tu apresentar Isso Daqui Uma câmera Feita com uma lata De sardinha Meu parceiro Isso é fantástico Ó Eu vou Tá gravado Tá lançado aqui A proposta Olha Cuidado Dez latas De sardinha Com um filme De 36 poses Então O projeto Foto Lata Ele trabalha Com a convivência Ele trabalha Com psicologia Não é só fotografia Que as pessoas Não se conhecem Estão se encontrando Naquele momento Aí Cinco fotos Para cada um Tirar Eles vão ficar Com um determinado tempo O grupo E depois Tem que me devolver Aí eu vou revelar Dentro da Kombi E vamos ver O que eles encontraram Que fantástico Tá feito 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 Carreto E aí toda Calvin Bate um papo Aqui com o nosso parceiro Tampar agora Que vocês Interagem bastante Tudo bem Camparra Tudo certo Tudo certo Muito obrigado Terminou É isso E aí Camparra Conta pra nós Um pouquinho Da tua história E cara Desse lance Bar Funerária Para o funerário É que é isso O lance da Funeragem é um lance De família Sim Tem um prazer De se reencontrar Lembrando umas histórias Lá da nossa cidade E que meu pai Tem um funerário Já há 20 anos O pai foi Vereador lá Eu vou te pedir Pra falar Você sabe que eu tenho Uma tese Eu tenho uma tese Eu tenho uma tese Daquele Acho que tem alguma coisa Só vem gente Com umas ideias Exatamente Exatamente Só que tem um grupo De uma comunidade Chamada Água de Alvorada Água de Alvorada Se calhar A galera sempre inventa Coisas legais E aí cara A gente teve Essa empresa Eu sempre fui envolvido Com música Meu pai é músico também Meu pai toca gaita E despear Sempre fui envolvido Com música Com banda E toquei em todos Os bares da cidade Com a banda Sempre tive banda E sempre tive uma vontade De ter um bar Como todo músico Tem a vontade De ter um bar Claro Só que tem todo Aquele Aquele lance Que tu tem que pensar É que a vontade Do músico De ter um bar No início É pra beber E aí o lance É o seguinte Como eu sou um cara Muito intenso Nas coisas Que eu faço Primeira coisa Que eu tive que fazer Foi conversar Minha mulher Entendeu Sim Eu só tenho Já casado há 30 anos Só foi a parte mais difícil Consegui o alvará E ela não é da noite E ela não é da noite Ela não curte a noite Eu adoro Ela não curte Mas tá tudo certo E aí eu convenci ela De ter um bar Tipo um feitiço de águila Exatamente Aí é o seguinte Cara Aí Conversei com o final das contas Ela trabalha comigo Ela é a minha parceira do bar Lá Trabalha comigo no bar Ela Trabalharia minha filha Eu tenho dois meninos Mais novas Trabalham comigo lá Então aí consegui Colocar o bar Entendeu E também preocupado Cara Por eu gostar muito disso Que eu comentei isso Com o Gabriel Agora no sábado Que eu estive lá No Roça Atuada Na passagem de som Que Com certeza Eu acho Eu e o Gabriel Estamos muito parecidos Nessa parada aí A gente tem o bar As pessoas vão lá Se divertir no bar Beber Tocar Fazer um som Mas com certeza Ninguém se diverte mais Do que eu Me divirto no garagem 80 Além do bar Que faz a passagem Pela funerária ou não? Que o Gabriel Vai pra funerária Se divertir no gravador Entendeu Porque eu gosto muito Daquilo lá Então ao mesmo tempo Tu tem que ter um cuidado De tu gostar muito De tu não entrar Num lance Num universo paralelo Entendeu? Claro Entendeu? Só bota um pé O outro fica Exato Então tem toda essa jogada Por isso que eu nunca tive O bar Mesmo Tive umas propostas Anteriormente De galera Assim que fechou o bar E quando os caras Foram fechar Eu falo Beto Tá aqui meu Assume aqui É contigo Não é o meu momento ainda Né cara E aí Onde é que entrou O lance de eu colocar o bar Na realidade Né cara O ano passado Agora o bar tem um ano E cinco meses Comecei com a minha esposa Disse pra ela Amor É o seguinte Estou fazendo cinquentão Agora Final do ano Que eu fiz cinquenta Em dezembro E meu momento É agora Meu momento De ter esse esquema É agora Aí claro Aí claro né cara Como eu trabalho Junto com meu pai Sentei com meu pai Conversei com meu pai Porque a gente Conversa muito Sobre tudo Então rapaz Tem uma ideia Assim Assim E aí eu sei A empresa funerária É a empresa da família É o lance Que eu me dedico A fu mesmo Mas eu quero ter Essa outra parada Que é um sonho De ter Ele Meu meu Vai embora Vai mesmo Ponto ao café Esse é o momento Exatamente Esse é o momento De fazer E aí cara Colocamos o garagem Junto com mais Três amigos A gente se reuniu A gente é amigo De trinta anos A gente faz uma festa Na cidade lá De anos oitenta Reúne uma galera E eu já vinha Com um projeto De Faz uns Cinco anos Mais ou menos Que se chama Conferiria do Rock De Alvorada Bacana Que é um projeto Que eu levo Alguns artistas Para contar As histórias Das músicas Não para tocar Fantástico É um grupo Fechado De Facebook Que eu tenho ali Duzentas e quarenta pessoas E eu sempre Esse projeto Foi feito Sempre para Oitenta pessoas Então os primeiros Oitenta E eu Quem pegasse os ingressos Primeiros oitenta E eu Os outros ficavam de fora Eu fiz uma palestra Uma vez Sim Aquele no Tu participou Participou uma lá No parque No Neko No Neko Exatamente Aí é o seguinte O que eu fiz O primeiro cara Que eu levei Na confronto do Rock Foi o Frank Jorge Aí o Frank Pirou Da cabeça E disse Meu Eu tenho que trazer o Julio Reni Eu disse Tá Eu tenho que trazer o Julio Reni Aí levei o Julio Reni E o Frank Ah não Mas eu venho junto com o Julio Beleza Depois eu fiz com o Petraca Com o Tchê Depois eu fiz Com o Quindinho Justino Sax Guitar Completamente fora Sim Depois fiz O Rick Ferreira Um guitarrista do Rio de Janeiro Que gravou todos os Do Raul Seixas Só não gravou o primeiro O guitarrista Mágico Muito bom O Cleiton Amorim De Cachoeirinha Trouxe ele E o Rick tem motos Também Que eu curto motos Sim Levei o Rick Ferreira Mas a tua moto Não é igual Do Gabriel Que é off-road Não Não é a Gabriel É Os que dão fuga Daquelas que dão fuga E aí Cara Aí eu fiz um projeto Foi muito legal Depois Depois levei o Quindinho O Quindinho Já falei O Rick Ferreira E depois tive Cara Uma satisfação De levar os transplantados Eu levei o Quindinho Bebeto Bebeto E o Jimmy de Olho E o mais louco É o seguinte Esse projeto Do Conferência do Rock E todo mundo Que participa Adora Porque cara São 80 pessoas Em silêncio Dentro de um bar Pra escutar Tu contar a história Fantástico Porque A música A canção O Duda gravou uma música Pro Duda Aquela música Aquela letra É uma reação Pra mim é outra Pra ti é outra E as pessoas Têm a curiosidade De saber Qual é a real história Cara E foi muito legal E o último Que eu fiz agora Que foi Já foi No Garage 80 Aí foi o Rodrigo Santos Baixista do Barão Vermelho Sim Que teve em Porto Alegre A gente tem um relacionamento Bacana E falou sobre A passagem dele Com Cazuza Com Léo Jaime Lobão João Pencas Miquinhos Que ele era o Baixista do João Pencas Miquinhos Então ali Cara Ali nesse lance Da Conferência do Rock Que entrou o embrião Criou o embrião Do Garage 80 Só que aí Meus amigos falaram Comigo sobre isso O Duda Teve lá O Duda Conheceu o bar Não tocou ainda Mas vamos tocar em breve Se Deus quiser E E é naquele formato Num formato Que eu fui lá Quando eu conheci o gravador Que não tinha o Garage ainda Que o gravador É um pouquinho mais Mais velho que o Garage E cara Eu disse assim Pá cara Esse é o jeito De ter um bar Essa é a pegada E essa é de Para músico Entendeu A gente que toca Que tu tem Eu tenho batera no palco Eu tenho cubo de baixo Eu tenho cubo de guita no palco Sabe como receber os músicos Isso aí cara Entendeu Porque Que é o principal Que o cara nota Num comércio em geral Cara Completamente desrespeito A classe artística Um descaso Claro Exatamente Desrespeito Desrespeito Chega o lado O palco Ó Duda Tá aqui Essa tomada No canto aqui E 12T Um em cima do outro Pra te ligar os equipamentos O Castor Dalt Mandou um abraço Aqui e disse assim Pra ti No próximo Na ida Ao Rio Grande do Sul Vão no Garage 80 Gabriel Vieira Lopes Salomão Tá escutando a gente Bem vindo aí Gabriel Buenos aí Esse é bom Katia Linnhauser Tá escutando a gente Jorge Krieger Tá escutando a gente Cristina Salomão Tá escutando a gente Marcelo Lacerda Léo Rodrigues Um abraço Marcelão Um abraço Marcelo Então é isso aí Cara Tá de pala 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 O Tonto Aquele dia Chegando de mantinha Tá de pala Aí sim Te ligou né Ele esperou Só deixa Júlio Mas quem quer esse programa Eu posso falar o que eu quiser Pau no cu Ele tocou no chão Bem louco Mas Duda Duda e Camparra Tira do ar Só pra confirmar Alvorada é uma cidade Que ela é Ela tem Se não me falo na memória 24 quilômetros quadrados Pequenininho Área territorial E mais de 220 mil pessoas Exatamente E é uma cidade que Ferve a cultura Ferve É impressionante Ferve Cada vez que eu levo Alunos Na minha serra pelada Que é a prática Da fotografia documental Não é o pinhole Eles ficam com medo Ah tem que levar a segurança Capaz Exatamente Eu me sinto Eu me sinto completamente seguro Andando em Alvorada Andando em Alvorada Andando em Alvorada De violência Pô Eu moro em Panema ali Volto e meio na porta da minha casa Os caras estão assaltando A gente tem assalto em Porto Alegre É na Bela Vista É na Bela Vista Cara Isso é uma palhaçada E isso que tu falou Veio ao encontro Cara Que as vezes Os artistas Quando eu vou negociar com os artistas Sobre cachê Essas paradas todas Não cara Eu tenho que explicar pra eles Cara Que a minha cidade Ela é diferente Diferente Dos outros locais Por que que é diferente Cara O Garage 80 É um lugar ali Pra 80 pessoas 90 pessoas Tá Só cara Eu só posso contar Com o público De Alvorada Cara Do triângulo Pra baixo Do triângulo Pra baixo Até Alvorada Cara Eu tenho certeza Que não tem Nenhum lugar Igual o Garage 80 Não tem nenhum Eu tenho certeza Verdade Tá Na estrutura que a gente tem Pega-se os Brasils Óbvio Vai pra lá Não tem nada Não tem mesmo Exatamente Só cara Existe um pré-conceito É óbvio Na minha cidade É óbvio Eu sou morador Nasci lá Me criei lá Eu não sei Então tu pegou Tu pegou a época Existe um pré-conceito Eu acho que era no Luciano Que ele tinha o Sub-T Claro Que era do lado da Garage da Solu Do lado da Solu O cara está morando em São Paulo É O Garage Mas ele trazia 100% o Garage 80 Aqui ó Oh, o grande Então cara Então acontece o que Eu sou obrigado a contar Com o público Só da minha cidade Que Que tem uma cultura Também De sair Para comer Sim A noite Exatamente Não para curtir Um bar Sentar Tomar um negócio Curtir um show Não é a cultura Da cidade Isso Então tu tenta Sempre trabalhando Em cima disso Entendeu Quando tu bota os eventos Outros eventos Que a gente fez lá Já Eu já fiz o dia Do quadrinho nacional Dia do fanzine nacional Que lá Em Alvorada Tem o Denilson Denilson Tu sabe quem é Já ganhou Duas vezes O melhor Fanzine da América Latina Já gravamos Um videoclipe Um filme lá Sobre o Denilson Teve um outro filme Também Que fizeram Sobre o Odeio Orkut Isso O Evandro Perlesi Que é outro Cinear Cidade também Chegou a pegar A época Do Marcos Isso Chegou a pegar A época Do movimento Que tinha ali Na Praça 48 Do Merda Claro É o movimento De artistas De rua De Alvorada Isso É o merda É o movimento De rua O Tio que faz lá Sai de rua Sai de rua Água de Alvorada Sem problemas É não Tem Agora eles estão Começando a acreditar O evento de merda Aí eu falei assim Legal Quem imagina Achei ruim Achei legal Achei ruim Como é que eu vou divulgar No cartaz Que eu vou Merda O Tio ainda está em Alvorada Sim Está com um negócio De cachorro quente Agora lá também Botou um Meu vizinho americano Segundo ou terceiro ano Do Merda Ele conseguiu um espaço Para expor Umas fotos Na escadaria No alto de entrada Da prefeitura Da prefeitura Exatamente E ele colocou Uma garrafa PET Ele fez um caleidoscópio Aí A autoridade municipal Não vou citar o nome Estava subindo as escadas E olhou aquilo E viu assim Fala o nome Fala o nome Não Não Dá para falar Excelentíssimo Excelentíssimo Foi a prefeitura Estela Sim Então olhou Aquelas fotos Mas aquele caleidoscópio Que ele fez Com várias fotos Estava escrito assim O buraco do merda Que na realidade é O movimento de artistas De rua De Alvorada A exposição durou Duas horas Mandaram tirar Tira da floresta Tira Tira fora Exato Exato É E é um movimento Cara Bem muito forte Lá Desse pessoal Da galera do punk rock Assim Bem legal Eu vou sempre Sempre quando tem Eu sempre participo Eu morei na Avenida Zero Hora Em Alvorada É nova Mas eu dava por tudo Outro evento Que é feito lá Onde é que eu morei ali Onde é a rua Segunda delegacia Na rua Dos Quero Quero Vai ser Outro evento Que é feito lá Que é muito bacana Que o Duda participou De dois ou três já Que foi o Rock Solidário Que a gente faz Rock Solidário Que a gente faz Eu sempre participo Colocando som E que eu tenho Minha equipe lá O Duda já foi Duas ou três vezes Lá foi o Duda Foi o Frank Foi o Manchants E eu fiz um último Agora O último que teve Como o Sima Não quis fazer mais O Dudu Falou comigo É no teu espaço Tá na Praça 48 É no Cima Ah no Cima É no Cima No Rock Solidário Aí o Cima O que é o Cima Sindicato dos Municipais Esse é um espaço Bem legal É muito legal O Dudu Correio Não tá mais lá O Dudu Correio Tá lá ainda Não tá no Cima mais Não Aí o que aconteceu Aí o Dudu falou No Beto Pá tem um projeto Rock Solidário Não podemos deixar morrer Eu disse Cara Agora tem o Garage 80 Meu amigo Agora que não vai morrer mesmo Nós estamos com espaço Aqui pra fazer Vamos fazer aqui Vamos fazer Aí fizemos No Garage 80 Um domingo Foi bem bacana Recadamos os alimentos Foi bem legal E aquele papo Que eu falei Cara Eu tenho feito Alguns eventos lá Uma quinta por mês Assim Mais ou menos 45 horas Que é no mesmo formato Que o Gabriel faz lá Que é o Poco Berto E só que o meu lance Lá é o seguinte É um litro de leite Ou cinco reais Que a gente reverte Tudo em compra de leite E duas pras entidades Lá do meu papai Doi pra cidade espírita Lá do Algarve A cidade espírita Lá do Algarve Um monte de gente Cara É isso mesmo Tem que fazer alguma coisa Mas o que acontece Sempre ajuda A gente arraia cada lá Oito caixas de leite De uma quinta-feira Entendeu Isso dá 80 litros de leite Ou 100 litros de leite Quase Maravilha O ano passado Ajuda Claro que ajuda Uma vez por ano O organismo O trabalho de formiguinha É o que mais funciona Vai ao solidário Aí foi feito No Vila Flores Participou fotógrafos De várias partes do Brasil Conheço Mandando material As fotos foram vendidas Mandou um abraço É isso aí E agora essa Do Rock Solidário Esse último A gente tem uma parceria Com o grupo de motosquistas Abutres Foi parceiro da gente lá Nos ajudaram Eles tem uma galera Que é de Alvorada Já estamos com 10 ou 12 Abutres Lá da cidade de Alvorada E nos ajudaram também A gente fez uma doação Lá na cidade espírita Simão Pedro Simão Pedro Simão Pedro Que recebe um monte de gente Uma cidade que tem Uma estrutura gigantesca E recebe um monte de gente De crianças De creches Até pessoas idosas De cuidar de idosos Tudo é bem legal E Alvorada É coração de mãe Porque eu trabalhei Muito tempo Fui repórter policial Diário de notícias Depois Fotoava criminalista E etc E Alvorada Outro que trabalhou No cadeia No programa E Alvorada É assim O cara morou Morando em Porto Alegre Se deu mal Desempregado Não pagou aluguel Foi despejado Ele tem um amigo Ou um parente Alvorada Certo Aí ele vai pra lá E lá os terrenos São grandes Então ele faz Uma casinha Então por isso Que a população De Alvorada É enorme E Alvorada É uma cidade acolhedora Eu com 63 anos 43 de fotografia Quando eu fui morar Em Alvorada Eu já tinha Alguns reconhecimentos Mas o boom Na minha carreira No meu trabalho Foi em Alvorada O trabalho que eu desenvolvi Lá no Umbu A Estela me chamou Eu quero ver O seu projeto Alato Tu faz em Porto Alegre E aí Eu já mandei 10 copas Pra tua secretária Até que ela disse Amanhã Tu vai no gabinete Fui lá Ele olhou Bonito Nós vamos botar No OP Lá no Umbu Eu me sentia Uma barra de gelo Na cabeça O OP O orçamento participativo No Umbu Eles vão querer Qualquer coisa Menos a foto Alata Foi a demanda Mais votada Foi onde eu desenvolvi Com esse trabalho Ganhei o prêmio De direitos humanos Da Unesco Aí 2005 Não do Brasil Da França Eu levei esse trabalho E desenvolvi lá Alvorada Filhos Rapaz De Alvorada Pra França De Alvorada Pra França Meidinho Alvorada Essa é a parte Aí que a gente fala Que a gente bate Bastante nesse assunto Essa é a parte De Alvorada Que as pessoas Não conhecem Não conheço Essa é a parte Bacana da cidade Maninho Melo Maninho Boa amigão Meu vizinho Grande vizinho Tocou no garagem lá Tem um projeto Bacanaço Muito legal Então A gente tá sempre Sempre pensando Né cara Sempre pensando E hoje Na cidade lá Cara Não temos nada Em termos de cultura Não temos um teatro Não temos um cinema Nada velho Você não tem Alvorada Não tem Aí o que acontece é o que Mas o nome do prefeito Alvorada É Apolo 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 O Creed Apolo Quem sabe A segunda edição Do Clique da Kombi Vai lá Pra Alvorada Demorou Apolo E aí O que ele tem Tentado fazer Cara Tentar transformar O Garage 80 Nesse Folo de encontro Da galera Entendeu Agora vai ter um amigo O Lilo Que é amigo do Chuck Que faz Que é o parceiro do Chuck No merda lá Olha eu tô me convidando Pra esse evento Eu quero ir Certo Ou ele vai fazer o lançamento De um livro Que ele fala lá Vamos ter um lançamento Lá no garagem Então essas paradas Todas que eu posso Agora estamos pra fazer No dia do fanzine Cara Pô o pessoal Levou Foi homenageado Daniel HDR Que é de Porto Alegre Não sei se tu tá ligado Daniel HDR O cara que faz pra Marvel Desenha pra Marvel DC Comics O cara de Porto Alegre O que é que fazia aquele jornal O jornal Itapume Fazia um jornalzinho Tem uma associação dos músicos lá A Alvorada é bom de nome Associação de músicos? A Musa A Musa A Musa A Musa Associação dos músicos Meus caras bebem muito Aquela água lá É muito bom Vamos beber Aliás Por que ninguém engarrafou Aquela água Aquela água É um dos primeiros Se não me engano Um dos primeiros Foros do Mundial Teve Não sei se tu lembra Na figura Lendário Tarzan Acho que era Tarzan Não O cara construiu um bar É o Rambo É o Rambo O Rambo O Rambo O Rambo Rambo Tarzan Rambo Rambo Na Alagoa do Cão Na Alagoa do Cão Não posso esquecer de falar A Alagoa do Cão Está revitabilizada A Alagoa do Cão A Alagoa do Cão Em Alvorada Está magnífica Eu não lembro A nível do mar Quantos metros É a terceira só É a mais alta Que o nível do mar E ela é vergonha Mas essa foi uma obra Do Apolo Ficou legal Foi uma contrapartida Com a Corsã A Corsã tinha Umas coisas Ficou lindo 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 Aberto Aperta das oito Às sete Às sete da noite Fecha Guarda Municipal Cuidando Entendeu Para manter Para manter Claro Tem que ser É uma pena Mas o espaço público Hoje Na minha cidade Tem que ser assim Não Senão os caras Tocam o corpo Para dentro Entendeu E aí agora Ficou lindo Lindo E um grande amigo meu Que é o Sandro Que trabalha Sabe quem é Que é o encarregado De levar Estão levando As escolas Durante a semana Para fazer o passeio Na Lagoa Contando as histórias Da Lagoa do Cocão Massa Cara é lindo Mas a Alvorada Ficou famosa Eu sei dessa situação Lá em Setenta e Seis Setenta e sete Mas não lembro Agora o ano direito Que aconteceu Uma morte Exatamente Eu era repórter policial Isso aí O Malinha e o Sapinho Não sei quem Cortou a cabeça De quem E prometeu Que ia jogar bola Na frente da prefeitura Exatamente E ali que deu o gol E ali Jogou Aí depois ele pegou A cabeça Botou num saco E largou Na primeira passarela Em Canoas Exatamente Fizemos Fotografia Pedimos uma audiência Pedimos uma entrevista Para o prefeito da época Eu não lembro agora o nome E ele negou Não queria Aí tu já viu Cara só que isso Os jornais Isso Caiu de pau Isso custou A fama de Alvorada Até hoje Claro imagino Até hoje A fama de Alvorada É por causa desse episódio Muitos não sabem Não sabem né Mas é por causa desse episódio Exatamente Não teria E tem aquela máxima Do Sérgio Zambiagem Terror na Vila Elza Terror Exato Que nos ajudou bastante Nossa Vila Elza Que nos ajuda bastante Ele fala tanto da água Pequeno relato Assim ó Trabalhava também Na criminalística E apareceu um corpo Boiando no Arroio Feijó Ali na Americana Com o Parque dos Maia Aí tinha os policiais De Alvorada E os policiais de Porto Alegre Controlando E o corpo Descendo lentamente O riacho E o pessoal só cuidando Pra que lado Ele ia encostar Se no lado de Alvorada É a polícia Alvorada Se fosse Porto Alegre Era Porto Alegre Aí chegou uma hora assim Que trancou num galho No meio do arroio E o pessoal parado olhando Pra que é Quem é que assume O BO O BO Não sei Coisa fantástica Tem muitas histórias Né cara Do município Mas assim ó Clique da Kombi Por favor Compre um ingresso 20 reais É isso aí Várias fãs Pra ajudar a Kombi A funcionar Não Vamos fazer Conta pra nós Desse evento Que vai acontecer No sábado Lá naquele lugar Isso Dia 25 de maio Tô convidando a galera toda Pra ir curtir com a gente Vai ter Super bandas lá Tocando Bebeto Alves Lu Barros Diego Silva JH Camila Luz Com a banda Blues em Luz Que é uma galera Jovenzinha aí Que tá começando No blues E já são feras Já também O Zellers Grande Bel Cabral Né Esqueci de mais alguém Fabiano Afrobi Isso aí Essa galera toda Vai estar lá Com músicas Bem diversificadas Para todos os gostos A partir das 5 da tarde Gabriel 5 da tarde A gente vai começar a abrir E aí vai começar a rolar o show Funerárias Camparra Funerárias Camparra Vai patrocinar Olha tá O sal O que sobrar dos ingressos Tá Boa 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 Timbal Não Não dá Não dá Temos um outro parceiro Dois parceiros Que é importantíssimo Que é o Gabriel do gravador Pub E o Pablo Reyes Da Coral do Brasil Acho que o pessoal A gente tem que falar E tem que dar uma motivada Na galera Porque afinal de contas A gente vai ter 6 ou 7 apresentações Artistas da música Que vão estar lá De peso Para dar uma força Né cara Exatamente A gente chega lá E contribuir Com o que puder É o mínimo Na verdade Que a gente tem que fazer É o pessoal Que está colaborando Com a gente É a Complexo Digital Né O Freud Explica Estúdio Que gravou Toda a música Que a gente fez um dingo Uma música Para a Kombi Depois eu acho Que o pessoal Vai rolar ali Para mostrar O colégio Monteiro Lobato Também Que é bem interessante O colégio Ele multiplica Pela cultura Pela pesquisa É um colégio Bem interessante E o Quem mais? O Gabriel Coral do Brasil São nossos Principais apoiadores Depois nós vamos botar Fuleirar e escampar Bom rapaziada A gente está chegando Ao fim do nosso programa Daqui a pouquinho Na sequência Eu queria Agora perguntar Para o Gabriel E Gabriel Passa a agenda Da semana Tem mais alguma coisa Já organizada Só não Passa a agenda Do gravador A gente vai ter A gente vai ter Um trabalho Da Liana Tin Do Gilberto Oliveira Na quarta-feira E de música brasileira Sensacional Quinta não temos A gente teve uma transferência De um show que tem na quinta-feira Para uma outra data De uns amigos E sexta-feira Não tem nada a ver com isso Eu sei Não olha pra mim Não tem nada a ver com a treta Sexta-feira Já olhei aqui pro galo Deixa eu botar aqui Você não tem nada a ver com a treta Vocês estão só me aplicando Sexta-feira Deixa eu mostrar aqui então Vou fazer uma folharada Deixa eu acertar isso aqui Alô amigos e fãs de Porto Alegre Eu quero convidar vocês Para mais um show De lançamento do meu novo disco O mar vai muito mais além O mar vai muito mais além O que acontece Nesta sexta-feira Às 21 horas No gravador pub Uau Que é uma casa linda e maravilhosa No quarto distrito Que nós adoramos tanto E sempre voltamos pra lá É uma noite especial Sempre bonita Estarei na companhia de Jimmy Joy Fred Vitola Claude Scholes E Rusty Costa E mais especial ainda Porque teremos O show de abertura Do Rusty Que está lançando Um EP Ou seja É uma noite muito especial Eu estarei apresentando As músicas novas E alguns clássicos Da minha carreira Eu espero todos vocês Nesta sexta-feira Dia 24 A partir das 21 horas No gravador pub Até lá Mas a simpatia De Vandertuna 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 Caraca Vandertuna Vandertuna Desde Vandertuna Lá lança um trabalho novo por ano Fantástico Outra Fênix Como é que foi o final de semana, Duda? Foi bom Te deu terminar o comentário Monossilábico Eu quero que tu conte sobre isso Me disseram que eu toquei Me disseram que eu toquei Foi muito bom, cara Cabo 5 mil pessoas lá no espaço Estava lotado, foi muito legal Estou vendo? Pelas bochas Foi um sábado E um domingo A gente fez um evento Que é uma galera que trabalha com motociclismo Aqui em Porto Alegre E era pra arrecadar grana Pra um amigo em comum Todos eles que queriam Acoplar a cadeira de roda deles De uma motocicleta Pra ele continuar andando de moto Foi um acidente de trabalho Mas ele tem uma paixão muito grande pela moto E quer continuar andando de moto E a galera fez um evento muito bacana Pra poder arrecadar fundos Pra transformar uma moto A moto tem que virar um triciclo E aí ia controlar a cadeira Que nem uma biga Isso é legal, né, cara? Cada vez mais as pessoas Engajadas nas causas E pelo bem Por bem Sem olhar a quem Isso é fantástico Esse final de semana O Cozinheiros do Bem Teve a ação Como de costume Os sábados Embaixo do Veduto da Conceição Só que Eu tava em viagem Trabalho aí pela rádio E... Mas... Teve uma ação Dos cozinheiros Que eu não estive presente Infelizmente Mas foi uma das ações Mais lindas Da história do Cozinheiro do Bem Porque o menu Foi uma feijoada E nós servimos Mais de mil Pratos de feijoada Embaixo do Veduto da Conceição Foi uma ação Fantástica Feijoada completa Com vinagrete Também a função De fazer polenta Não... Não, não Desabem não Eu vou te queimar Agora ao vivo Aqui no ar Inclusive o senhor Inclusive o senhor Não tem feito muita polenta Então tá na hora De comparecer Tá? O senhor Tá andando muito Com a sua agenda Muito lotada E... Sem polenta Juntos com a Tequila Baby Tá faltando polenta No Cozinheiro do Bem Eu prometo Que eu vou fazer Não, ele vai Ele vai Ele vai sim Quando ele não vai Ele manda Uma tonelada e meia Como andou no último show Do... Da Tequila Baby Tinder Baby Tinder Baby Tinder Baby Coré que é? Nós tava jogando No mesmo time Nação Colorado Tinder Baby E agora tu pulou Do outro lado Olha que o André Miller Mandou o pai Da show na Mirnação Esse programa é uma obra de ficção Mas Nós enfim Servimos mais de mil Pratos de feijoada Foi uma ação linda Galera Muito feliz E cara Quero dar parabéns A todos os nossos voluntários E até os colaboradores E muito obrigado Sabe? Aquela história Dos idosos Exato A pessoa fala de melhor idade Fala de grandes projetos Dos nossos aposentados Cara Tem uma foto Do evento Do Cozinheiro do Bem Tem um monte de idosos Esperando a vez Para serem servidos Né? E a... E ele colocou assim Melhor idade Ponto de interrogação Mas aquilo é muito mais Do que só o melhor idade Ponto de interrogação Vocês entenderam? É do tipo assim Vem cá O que que o governo Está pensando Para essa galera? Melhor idade Para quem? Melhor Não só para essa galera Mas para essa galera nova Que está trabalhando Lá no Cozinheiro do Bem Que não está dando bola Nenhuma Não diga os nossos Que estão lá Sim, sim, sim Mas o pessoal Que é jovem Não está dando bola Nenhuma Para essa história De previdência social Tu imagina O que vai ser o futuro Desses jovens Entendeu? Os caras não estão Com a mínima ideia Da bomba tônica Que eles estão acionando A gente sabe Que nos últimos anos O número de idosos E o número de crianças E crianças e idosos Tem aumentado cada vez mais Na década de 90 Que a gente via Aquela geração Que cheirava cola Pelas ruas E hoje são os moradores De rua Que acabaram Infelizmente Dentro do total 20% A gente Marginaliza A gente Vírgula Carapalida A grande maioria Da população Marginaliza A população de rua Achando que é um bando De vagabundo E não sei o que E a gente sabe Que no máximo 20% Dessas pessoas Estão em situação De drogadição Então Fica o alerta Para esse bando De pau no cu Desses políticos De merda Que não fazem Porra nenhuma Que vocês se liguem Que vocês cuidem Da nossa população Para as nossas crianças Para os nossos idosos Porque aqui Ninguém é palhaço De ninguém A gente já está De saco cheio De balela De papinho De historinha Porque a população Tem que ir para baixo No viaduto Para servir mil pratos E a gente vai estar lá Enquanto tiver fome Só que isso não é Responsabilidade nossa É do senhor Prefeito Marquesan É do nosso governador Eduardo Leite É do nosso Bozo Bolsonaro E dos nossos deputados Dos nossos vereadores Dos nossos senadores Dessa corja Que não faz porra nenhuma Que eu já ando De saco cheio Disso aí E que as pessoas Ficam falando Júlio Tu está fazendo Isso aí Para entrar na política Não vou entrar na política Não se preocupem Se um dia for entrar na política Vai ser daqui a 300 anos Quando tiver mudado Esse quadro Essa cena Porque uma pessoa Que queira entrar na política Hoje em dia Acaba acontecendo O que? Morre com 300 tiros Como aconteceu com a Marielle E não soluciona nunca O caso Então é o seguinte A gente encerra O programa de hoje Aqui Falando sobre esses eventos Sobre essas férias Vai tomar no cu Para vocês Que eu estou de cara Estou levantando da bancada Porque eu ando injuriado Com isso De todo final de semana Ver as pessoas morrendo Em Porto Alegre Quando a gente fala Que as pessoas estão morrendo De fome no mundo Quando a gente fala Que as pessoas estão morrendo De frio De fome na África A gente acaba esquecendo Que aqui em Porto Alegre Todos os anos As pessoas morrem de fome Todos os anos As pessoas morrem de frio E assim Nós temos mais de 7 mil pessoas Chega nas vésperas Do 20 de setembro Vão lá para aquela porra Daquele acampamento Farroupilha lá E constrói uma cidade Quem quer Pega e faz Então vamos alojar Essas pessoas Vamos alocar Essas pessoas Num lugar Com dignidade Vamos parar De ficar brincando Porque eu já estou De saco cheio E eu não aguento mais isso Enquanto tiver fome Cozinheiros do Bem Vai estar vivo A gente tem mais de 300 voluntários Que são pessoas comuns Não tem ligação política Não tem religião E a gente está aqui Para solucionar Amenizar Solucionar não Porque a gente não vai solucionar Mas amenizar um pouquinho Sofrimento dessas pessoas Mas a gente é roqueiro A gente é rock and roll E é por isso que eu mando Um vai tomar no cu Para vocês Seus palhaços de merda É isso aí pessoal Estamos chegando ao fim Do programa Mas vai lá Está aqui na nossa rádio web Curta o Garagem 80 Nas redes sociais Lá Agenda da semana Sempre na terça-feira Sai a agenda Essa semana Quarto Q Tradicional Do Garagem 80 Bombado Quinta-feira Quinta-vinil Leve seu vinil Para curtir no Garagem 80 Sexta-feira Luciano Alves Aniversário do Bob Dylan E sábado Amani Uma menina do Rio de Janeiro Fazendo tributo A Amy Winehouse Curtam lá Demais Demais E mandar falar em Amy Winehouse E mandar um abração Para a Ismari Que esteve aqui conosco Na semana passada Fez um Beijão Querida E é isso aí galera Quem quer deixar Alguma consideração O dia 25 O gravador Pub Clique Solidário Só para replicar Não vai ficar bravo comigo Não não A tua tese A tua TV É corretíssima Eu venho acompanhando Um ano Um ano e meio A higienização No centro de Porto Alegre Sim Os caras tocando fogo Naqueles colchões Do morador de rua Na frente do Antigo Alancardel Sim Do veaduto da Bordes Que horror Sim 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 É É Pra inglês Pra inglês É água gelada Acordando Enfim Um abraço A professora Guilhergas Lá de Alvorada Opa A baseada dos Guilhergas Aí Nossos parceiros Foram três pessoas Rosa Raup De Bento Gonçalves Assistindo a gente Também aqui É isso aí galera É muito bom Então é isso galera Amanhã Tem programa Ubuntu Aqui Com esse que você fala A partir do meio dia Na rádio web E ou No oferecimento De rupense Artigos hidráulicos Em motel Mumbai Só o Júlio Que não vai Manda uns vouchers Pra cá Pelo menos E aí que a gente Vai pra tomar café Ou tomar banho De manhã Sozinho Mas A gente Tá afim de fazer O programa Lá dentro do Mumbai Não chega nada Aqui Nosso mestre Professor Pintaúde O Pintaúde Inclusive Não tem aparecido De manhã Aqui na rádio Eu acho que ele Fica lá no Mumbai O Pintaúde Tá levando o voucher Do motel Mumbai Não Ele tava comigo Até agora Pouco E agora Foi pra casa Dar uma descansada Mas é isso pessoal Não era no motel Mumbai Que eu tava Com ele Vamos encerrando Vamos encerrando Mas é isso aí galera Quarta-feira Voltamos Com mais um Programa na lata Vamos dale Pra não tomar Uma boa semana Pra vocês Valeu Obrigado Obrigada Pessoal Não, mas tem que ser Mas Chegou pra ensinar Fotografia Fica fácil De tirar E me dá Como vai Na periferia Jovem e adulto Já podem registrar Cada instante Do seu dia a dia Cada instante Do seu dia a dia Roda Roda da compra Pelo Brasil Laboratório De foto Com lata Itinerante E aí Diz Na lataria Salve Jorge Chegou pra ensinar Fotografia Fica fácil De tirar O que dá conta para a periferia Jovens e adultos já podem registrar Cada instante do seu dia a dia Chega, chega pra cá, vem realizar Oficina de foto, o Pinholi pode te ajudar E o que dá conta na lataria Salve Jorge chegou pra ensinar Fotografia e capacidade